Vem, vem ter morto, ainda vem dançar Que depois do nada você vai sentar Eu vou te pegar, o Henrique vai sentar Porra atrás só, vou me matar você pra sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Porra atrás só, vou me matar você pra sentar La la la, la ,la 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 Se o Henrique vaiineda na terceira La la la, la ,la ,la Se o Henrique vaiранa na terceira La la la, da ,la Se o Henrique vaiісmena na terceira E o Henrique vai imagesman também Deve ter morto, eu vou te pegar Agora vai começar o combate Kika, kika, bate, bate Hoje vai rolar o fight Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade O bagulho vai ter local de qualquer um Vou botar clara pra tu ver Hoje vai acontecer Eu vou te dar preju O bagulho é de novo Rádio 1 tá fazendo tosia A de 1 tá fazendo tosia Rádio 2 tá through tá through four Rádio 3 joga, joga, joga o composão Viraliza contra os olhos, solta o batidão Eu uso álcool em gel, mas eu não tomo banho Eu uso álcool em gel, mas eu não tomo banho Eu só banho mesmo no sábado Eu só banho mesmo no sábado Aqui em Minak 10, é A neve em Minak 10, é A neve em Minak 10, é A neve me que nem Ele A neve em Minak 10 Eu Mea Me E Aqui milagre, eu devo ensinar aqui, eu devo aqui, milagre, 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 eu devo aqui, É melhor que nem ele é Ah, não vou Dória e meia Indere em boa da pare, dória e meia Aminó, aminó Dória e meia Indere em boa da pare, dória e meia Aminó, aminó Vou te falar Esse teu jeitozinho é melhor parar Tá me deixando louco, eu vou te pegar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Chama, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Chama, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Chama, vai sentar, vai sentar, vai sentar Chama 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 Não fique estressadinha Calma amor não se espunha Não fique estressadinha Calma amor não se espunha Você é tipo pantufa Em casa é gostosinha Mas agora passou vergonha Tontes, 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 tontes Quero ver Hoje eu fico com valor Tão pensando em você Hoje eu fico com valor Tão pensando em você Tontes, 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 tontes Quero ver Hoje eu fico com valor 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 Ponte, tontes, 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 tontes Que traffo perfeito Conna bateria Agora affairs eu fico com valor Tontes, tontes, tontes Ponte, tontes... Tontes, tontes Quero ver Quero ver Quero ver Atenção coisa velha, para o toque de 4 segundos Na, 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 vai! Mina Seu cabelo é da hora Sou papo violão Meu sacinho de coco Já me deixou do outro Na Brasília amarela Na de portas abertas Na manhã de ensinar Milenhos em santa Você é minha pecuna Me deixou na escração Eu cresci por sozinho Você é meu sustento Na, 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 na Ela não quer se casar Na, 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 na Muita na vida Muito mais ofendida E no peito Você me deixa doida Você me deixa doida Você me deixa doida Que cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caído pela décima vez E quando eu te sinto Que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me perder Se você sentir sabor do tanto Que você sabe fazer Se me der sabor do tanto Que me dá prazer Vai você ver E vai Que eu queria algo mais Sempre fica lindo Sempre fica milhominnen E me mudindo Sempre tudo 've conseguido Vá caindo Sempre fica milhom-一起 Eu fico no, fico no, vou caindo Sempre com o meu dedo, eu fico no, vou caindo Sempre com o meu dedo, eu fico no, fico no É da calcinha que eu gosto, carrego no coração E vem no verão, o meu coração vai perder É da calcinha que eu gosto, carrego no coração E vem no verão, o meu coração vai perder Qual é? Eu fico em casa chorando por quê? A calcinha preta chegou pra te ver É nossa, é nossa, é nossa Qual é? Eu fico em casa chorando por quê? A calcinha preta chegou pra você É nossa, é nossa A calcinha eu vou Eu fico em casa chorando por quê? O que é isso? Música Música